Olá, eu sou o Marguerite aqui do Antônio na Cozinha, hoje com a última receita da temporada de sobremesas. E para finalizar esse mês maravilhoso, tiramisu, esse clássico italiano que muita gente gosta, inclusive a produção. Então, tiramisu para vocês e olha, já sabe, gostam do meu trabalho? Aperta aqui, se inscreve no canal, o sininho, aperta o sininho e marca todas as notificações. Ali você não perde nenhum vídeo do Antônio na Cozinha. E também aqui, ó, nossas redes sociais, o arroba Antônio na Cozinha, o arroba Facebook e também no Instagram. Bora pra receita! A primeira coisa que vamos fazer é preparar as claras. Então, vou pegar quatro claras, vou colocar aqui no meu bol e vou adicionar quatro colheres de açúcar. Agora, eu vou levar esse bolo lá pra um banho-maria. Vou fazer uma preparação aqui, vou meio que cozinhar essas claras num banho-maria pra preparar um merengue suíço. Lembrando aqui, né, que não chegou aqui no canal agora e tal, que pra fazer aqui, eu tenho que botar o banho-maria. O fundo do meu bol não pode estar encostando na água, senão eu vou estar cozinhando em excesso toda a minha clara, né? E aqui eu vou bater as claras até que eu fique um fio consistente e eu não sinta mais nenhum grãozinho de açúcar, né? Nessa mexida. Então, aqui eu tenho que mexer o tempo todo, não posso falar de mexer pra não cozinhar as minhas claras. E eu vou botar aqui até formar realmente um fio, né, e eu não sentir mais nenhum grãozinho de açúcar. O ponto que eu quero é esse aqui, ó. Ela está fluida, tá vendo? Não sinto mais nenhum pontinho de açúcar. Agora, vou pegar quatro gemas, vou adicionar as gemas aqui na batedeira e vou colocar quatro colheres também de sopa de açúcar. E aí, vai bater, vai ter que ficar aquele creme amarelo bem levinho, né, bem clarinho, né? E aí, está no ponto pra gente continuar a receita. Agora, vamos adicionar o creme mascarpone. Vou bater só pra incorporar, tá? E quem está acostumado com o canal sabe que as descrições de todos os conteúdos e todos os ingredientes, está aqui na descrição do vídeo. Mascarpone misturado, então agora eu vou tirar aqui da batedeira e vou botar aqui, ó, pra um outro recipiente, tá? Agora eu vou pegar aqui aquela clara que estava separada e vou colocar na batedeira. Obviamente, depois de ter limpado, né, já que você, provavelmente, como eu, não tem outro bowl. Então, você vai limpar muito bem esse bowl que está aqui, né, da batedeira. E vai colocar aqui a clara com açúcar, né, que a gente já bateu, já esquentou. Vamos bater agora um merengue. Gente, então aqui, ó, vamos começar a fazer ondas pro lado da batedeira. Tá no pico duro já. Então, ó, aqui você pode também verificar o pico, ele formou e ele fica. Ele não desce mais. Então, isso aqui é o pico duro. Outra forma de você ver se ele está no ponto correto, vou tirar aqui o meu bowl e, ó, vou virar e não vai cair. Então, está no ponto do merengue no pico duro. Agora eu vou pegar aqui, mais um terço desse merengue e vou passar aqui pra junto onde está aqui a minha gema, né, com máscarpone. E aqui eu vou misturar normalmente. Vou fazer o quê? Com esse restante que tem aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele aqui dentro e vamos misturar igual a mousse, de baixo pra cima, pra deixar bem aerado, tá? Não perder o que está aqui na, na, que eu consegui fazer, né, de aeração desse, desse merengue. Então, vou colocar o merengue todo aqui em cima e vai misturando, né, igual a gente faz com mousse, né, sem quebrar muito, né, de baixo pra cima, com todo cuidado, envolvendo e misturando, envolvendo e misturando, pra ficar um creme leve. Reservei então aqui o creme, agora vamos preparar o mais importante na receita. Café, aqui eu vou botar o café, você pode botar café coado, você pode botar café expresso. O importante é que tenha bastante café, com bastante sabor. Agora eu vou adicionar 60 ml de conhaque, você pode botar também um ou qualquer outro destilado que você quiser. Agora, biscoito de champanhe, vamos molhar essa parte que tem o açuquinha, né? Então você vem aqui, ó, deitou ele um pouquinho, molhou e coloca na forma. E você molha o açúcar e põe o açúcar pra cima. Primeira camada de biscoito, agora eu venho aqui e vou colocar, ó, o creme por cima. Vamos fazer uma primeira camada, segunda camada de biscoito. Agora, a segunda camada de creme. Então agora, vamos levar esse creme pra geladeira por, no mínimo, no mínimo, 6 horas. Então, o ideal é você botar de um dia pro outro. Depois de 12 horas na geladeira, tá aqui o tiramisú. E agora, pra gente finalizar, é só colocar um pouquinho de chocolate por cima. Você pode botar, né, polvilhar, como eu vou fazer aqui, com o chocolate em pó. Ou você pode fazer com um raspa de chocolate também e jogar em cima, ou as duas coisas também, né? Não tem problema nenhum, porque chocolate nunca vai ser demais. Mas, vou fazer aqui, então, com o chocolate em pó. Aí você vem aqui, ó, e só faz assim, ó. Uma peneirinha pequena. Agora, pra gente fazer um serviço completo, eu vou aqui com a colher e vou, ó, cortar aqui um bom pedaço. Desse que tá em surco. Olha que delícia. Que coisa bonita. Vou apoiar ele aqui no prato. E agora, só pra finalizar, mais um pouquinho de chocolate, só pra fazer o enfeite no prato. Gente, e essa é a delícia pra encerrar o mês, né, da sobremesa. Então, tiranissu, clássico italiano. Já sabe, gostou? Curso aqui embaixo, aperta o sininho, dá o seu like, comenta, compartilha com seus amigos e não se esqueça. Aqui, no primeiro link fixado no comentário, vai estar o link lá pro meu curso. Aquele, o curso entrando na cozinha, quer sofisticar a sua cozinha, fazer coisas aqui, comer opostos aqui na cozinha, subir um pouquinho, aumentar o seu repertório na cozinha. Então, entra lá, tem muita coisa boa pra você, muita dica, você vai curtir com certeza. E olha, você tem sete dias pra você ver as minhas aulas, ver o meu material. E se você não gostar, devolva o seu dinheiro sem problema. Curta lá. Um abraço.